Olha o que aconteceu, uma tentativa de assalto terminou numa chuva de dinheiro em Buenos Aires. Olha isso, o pessoal tava assaltando, de repente, olha o que acontece, começa a chover dinheiro. Olha isso, chovendo dinheiro. É tanto papel sendo jogado no chão que parece santinho de político em frente ao colégio eleitoral, não parece? Segundo a polícia, voaram mais ou menos 7 milhões de pesos argentinos. Sabe o que é isso? Imagina, você é brasileiro, tá andando aqui no Brasil, de repente, cai 30 reais do céu. Imagina a decepção do pessoal na rua, dinheiro! Aê, dinheiro! Ah, mas é peso argentino, porra, não valeu. O perigo de chover dinheiro de verdade é muita gente se machucar tentando pegar. Agora, o perigo de chover dinheiro argentino é o bueiro entupir, é só esse o perigo. Agora, imagina voando tudo isso de dinheiro, hein? Caramba! O que o argentino queria? O cara que roubou 7 milhões de pesos. Ele queria o quê? Comprar um salgado e uma coca, é isso? 7 milhões de pesos? A mochila pra guardar 7 milhões de pesos custa mais que 7 milhões de pesos. Agora, a sorte da vítima, né? Porque o bandido não atirou. Porque, provavelmente, a bala que ele ia atirar ia custar mais que 7 milhões de pesos. Ele falou, ah, se dane... Não vai fazer um salgado para te botella, né? Um salgado! Columando e o Kevin Atlas. Um salgado que pegue deupa E assim betweenац... Obrigado.